Fala meus cachorros, acho que eu pisei num cocô aqui, não, não era numa bolinha. Fala meus cachorreiros, sejam bem-vindos ao nosso 37º passeio guiado, isso mesmo. Conteúdo que eu posto para vocês todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã e gravo durante um passeio meu com a Scully. Conteúdo para ajudar vocês a passearem melhor com os cães de vocês. E com toda certeza eu já devo ter falado em algum dos meus outros 37 conteúdos que eu postei aqui. E se você não assistiu todos, na verdade não ouviu, porque é um podcast, se você não ouviu todos, recomendo. Faz uma maratona aí e escuta todos para você melhorar o seu passeio com o seu cachorro todos os dias. Mas o negócio é o seguinte, o que eu quero falar nesse conteúdo de hoje é sobre você que deixa seu cachorro passeando com a cabeça baixa. E não somente só com a cabeça baixa. Você que deixa seu cachorro passeando aí com o nariz no chão, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de passeio. Por alguns motivos. E aí, vocês vão achar que eu vou falar que é por causa do gasto de energia ou qualquer coisa do tipo. Mas não, tem coisa pior. E a coisa pior é a saúde, exatamente. Então, o que pode ser pior para a gente que é louco por cachorro e sai passear com o cachorro agora e começa a chover. Nada a ver, né? É, real. Começou a chover. Tipo, estava zero chuva. Eu saí com a escolha e começou a chover. Vou voltar aqui, vou me abrigar aqui e vou continuar. Segura aí, galera. Bom, então vamos lá. Voltando aqui, galera, para o nosso conteúdo de hoje. O que eu estou querendo dizer ligado à saúde? Óbvio que o gasto de energia também influencia na saúde do nosso cão. Se ele tem um bom gasto de energia, ele tem uma saúde tanto física quanto mental legal, né? Tem a corpução, mente sã, né? E vice-versa. Mente sã, corpução. Mas a ligação desse áudio aqui, desse áudio, desse podcast hoje, falando exclusivamente, especialmente sobre saúde e sobre os comportamentos que podem acontecer enquanto você passeia com o seu cachorro, é o seguinte. Quando você está indo passear com o seu cachorro e que você deixa ele o tempo todo com a cabeça no chão, a gente precisa entender que... Ah, não, mas ele está farejando, ele está fazendo isso, aquilo, aquilo outro. E na verdade, o seu cachorro não precisa estar 100% com a cabeça no chão para que ele fareje. Então, nós já sabemos, nós já temos instrução suficiente, estudos suficientes que provam o quanto a capacidade olfativa dos nossos cães é muito melhor do que a nossa. Logo, se o nosso cachorro tem um olfato muito melhor do que o nosso, ele não precisa andar com a cabeça abaixo. Andando com a cabeça abaixo, ele não necessariamente está farejando, ele está só tendo um comportamento diferente, né? Por quê? Porque ele está parando mais vezes, o seu caminho não está sendo, o seu trajeto não vem sendo legal, não vem sendo bom, o seu gasto de energia com o seu cão não vem sendo efetivo. Por quê? Porque ele está andando com essa cabeça baixa e além de estar com a cabeça baixa, ele pode estar em contato direto com coisas ruins. Ruins, se liga só, a gente já entendeu que não necessariamente o cachorro precisa estar com a cabeça baixa para sentir os cheiros, para farejar e para tudo mais, né? E é exatamente isso. Quando a gente está passeando com o nosso cão, o nosso cão entra em contato com muitas coisas e quanto mais a gente puder evitar essas muitas coisas, melhor para a gente. O que são essas coisas? São coisas que estão no solo, né? Que entram em contato direto com o nosso cão pelas patas e, dependendo, se ele estiver com essa cabeça baixa, ele pode botar a boca, né? Nesse, nessas coisas ruins aí que tem, né? Então, quando a gente está passeando com o nosso cachorro, ele com a cabeça muito baixa, ele pode ter contato direto. Por que eu estou falando isso para vocês e com vocês? Mas, há alguns dias atrás, eu recebi uma mensagem da Anne, né? A Anne faz parte de alguns grupos aqui de WhatsApp, do bairro e tudo mais. E em uma dessas mensagens, ela estava escrita assim, era uma mensagem encaminhada e aí escrito assim, gente, muito cuidado no parque da aclimação, estão colocando venenos, sabe aqueles negocinhos de veneno de rato? Estão colocando veneno de rato para matarem os gatos e pode pegar, o seu cachorro pode acabar ingerindo, comendo ou passando, qualquer coisa do tipo. Então, olha lá, trovão. Então, muito cuidado com o parque da aclimação. E aí, quando eu falo sobre isso, a gente já tem que ficar muito ligado, óbvio, não só com a cabeça do nosso cão, mas com todas as outras partes, né? Que o nosso cão pode entrar em contato com esse tipo de produto, com esse tipo de veneno, com esse tipo de coisa que vem... Que o cara, que algum filho de uma égua colocou lá no parque da aclimação para matar os gatos. Existe uma grande briga aqui onde eu moro, no bairro da aclimação, pelo seguinte. Algumas pessoas são muito contra os gatos que lá no parque moram. Lá tem uma colônia bem grande de gatos e algumas pessoas são muito, mas muito contra essa colônia de gatos que mora por lá. E eles querem acabar com a colônia de qualquer jeito, eles não aceitam que aqueles gatos moram lá. E aí tem uma galera que leva comida para eles. Elas até têm um processo de revezamento, uma leva um dia, outra leva o outro. Mas tem gente que é contra aquilo e quer acabar com os gatos, tá? Então, a gente tem que entender os dois lados. Tem a galera que é contra porque fala da sujeira que os gatos fazem nos parquinhos, das crianças. Tem a galera que é mais protetora. Bom, não sou eu que vou resolver esse problema. Eu só não quero que tentem matar esses gatos, tá? E eu não quero que tentando matar esses gatos, vocês, as pessoas, vocês não, né? As pessoas matem cães. E o que estava acontecendo foi isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai passear com os nossos cães. Para tudo que ele passa, em todos os lugares que ele passa, em todos os lugares que ele pisa. E tudo que ele faz depois que ele chega na nossa casa. Então, fica muito focado para que ele não tenha nenhuma ingestão. E nesse caso, de uma ingestão de veneno, né? E para que ele não tenha nenhuma... E se ele pisar em alguma coisa, para que a gente possa fazer uma higienização. Então, recomendo a vocês aí, sempre que voltarem de um passeio duvidoso, né? Tipo assim, pô, você foi em um sítio, na casa de um amigo, na casa... Pô, o céu sabe que o seu cachorro não teve contato com nada assim, que possa acontecer alguma coisa ruim. Tá tudo bem, beleza. Mas caso contrário, cara, faça uma higienização nas patas do seu cão. Utilize produtos para esse tipo de higienização. Você pode passar um lencinho, você pode passar... Alguma coisa do tipo assim, para higienizar e outra. Por que higienizar as patas? Ah, mas o meu cachorro tocou a pata. Mas, gente, a gente precisa entender e lembrar que os nossos cães, eles têm um autocomportamento, que se chama comportamento de grooming. O que é grooming, né? De se autolimpar ou de se lamber, né? Esse comportamento de grooming, ele pode... Ele acontece também nos macacos. Sabe macaco quando fica tirando pulguinha do outro e comendo? Então, isso é um comportamento de grooming. Acontece entre cães, um cão lamber o outro. Acontece muito com o gato também, o gato se autolimpar, isso é um comportamento de grooming. Então, a gente tem que entender que esse comportamento de grooming, ele é natural. E quando esse comportamento de grooming acontece, o nosso cão pode, por ter encostado, ou por ter sentado, ou por ter tocado no chão, né? Com as patas, se lamber e nesse autolambê aí acabar ingerindo veneno ou qualquer outra coisa do tipo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, onde a gente pina, onde a gente leva o nosso cachorro e tudo mais. E ficar sempre de olho pra fazer uma... Ou nem que seja uma higienização basiquinha, sabe? Dá uma passadinha de lencinho umedecido nas patas e vamos que vamos. Porque também não tem como, se a gente ficar higienizando por todos os lugares onde a gente anda, a gente vai acabar ficando maluco, né? Porque sempre que a gente... Vamos lá, só pra vocês pegarem como o negócio é difícil, né? Então, a gente pisou na rua. Aí, eu vou entrar em casa. Pisei em casa? Pô, o meu cachorro também vai pisar naquele mesmo lugar que eu pisei. Então, tem tanta coisa que pode acontecer. Vamos escolher. Acho que deu uma parada. Vamos lá. Tem tanta coisa que pode acontecer, então fica bem difícil pra gente, pô, higienizar 100% do negócio. Então, se a gente higienizar pelo menos uma parte ou fazer alguma coisa assim que seja ok, né? Já ajuda bastante aí com os nossos cães. Vamos, Cale? A dica de hoje, ou então a conclusão desse áudio é duas coisas muito importantes. Evite que o seu cachorro ande com a cara, com a cabeça baixa. Pra quê? Pra que ele não tenha contato direto com esse tipo de produto ou com qualquer coisa do tipo. Então, evitando isso vai ser muito bom pra ele e pra você. E quando você chegar em casa também, fazer uma breve higienização de patas do seu cachorro. Então, isso vai ser legal também pra ele e também pra você. E claro, quando a gente evita o nosso cão ande com a cabeça baixa, ande com a cabeça abaixada, que ele cheire todos os pontos, que ele cheire todos os lugares, a gente evita também e, além de evitar esse problema, potencializa o nosso gasto de energia. Ou, na verdade, o gasto de energia do nosso cachorro. Por quê? Quanto mais ele estiver com a cabeça alta, mais ele vai ter evolução no passeio. Mais o seu passeio vai ser, vamos chamar de válido, mais o seu passeio vai render. Mais o seu passeio vai ser efetivo. Mais o seu passeio vai ser bom e vai ter um bom gasto de energia. Gente, eu fico por aqui por hoje, com mais esse podcast que vai ao ar todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã. Foi tudo um caos. Chuva, caminhão, áudio. Então, peço pra que você que chegou até aqui, cara, você chegou até aqui nesse áudio, faz o seguinte. Vou te dar um presente. Se você não está no grupo do Telegram, já me manda um direct pra eu te mandar o link pra você participar do grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram, eu venho ajudando a galera bastante, mostrando áudios e dando dicas. Chama Dicas do Rafa, então eu venho dando dicas. Além de todas as dicas de tudo que eu posto nas mídias sociais, eu venho potencializando lá também o meu conteúdo. Tudo que rola em todas as outras mídias, rola lá também. Mas exclusivamente pra você que ouviu esse áudio aqui, né, que ficou até o final, eu vou dar uma coisa a mais pra você. Me manda um direct no Instagram. Fala, Rafa, acabei de ouvir o áudio 36 ou 37, já nem me lembro mais. Foi tão bagunçado hoje que eu já estou até perdido. E você falou que ia dar um presente pra quem viesse aqui e falasse com você. E eu vou preparar algo especial e enviar pra você. Beleza? Então é isso. A gente se vê na próxima terça-feira. A gente se ouve, né? Na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, com mais um podcast Passeio Guiado. Eu fico por aqui e fui! 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 A CIDADE NO BRASIL